As obras levaram mais de dois anos para ficarem prontas e eram uma reivindicação antiga da população. Alguns meses, o tráfego foi liberado no trecho reformado que aguardava pela inauguração oficial. Momento muito esperado pela população da cidade e de toda a região, e por isso tantas autoridades reunidas para receber o governador Ratinho Júnior. Ele reconhece a importância da obra do Trevo Gauchão e da duplicação da rodovia, principalmente pela quantidade de acidentes que antes eram registrados. O governador também falou sobre novos investimentos do Estado para que a PR-323 seja uma rodovia completamente duplicada. Fizemos a duplicação aqui que nós estamos entregando hoje junto com o Trevo Gauchão, e mais 35 trechos de terceira faixa de Guaíra até Doutor Camargo. E agora, na nova concessão dos seis lotes, dois já foram para a Bolsa de Valores, o ano que vem possivelmente irá todos os restantes, já está colocada a obrigação de fazer a duplicação de Guaíra até o Porto de Paranaguá. Vai ser toda ela, 323, duplicada, e de Paringá até o Porto de Paranaguá também toda a duplicação. Então nós vamos ter uma rodovia que vai do leste a oeste do Paraná, de mais 700 quilômetros, 100% duplicado. O trecho duplicado tem 4 quilômetros e 400 metros de extensão. São três novos viadutos, dois deles construídos no segmento conhecido como Trevo Gauchão, e outro no Trevo que dá acesso ao município de Mariluz. Também foram construídas duas pistas centrais com quatro faixas e marginais com acessos para rodovia e bairros. O prefeito de Humuarama, Celso Pozobon, comemora a mudança que a obra proporcionou para a cidade. A gente já vivencia isso, depois da abertura do tráfico, a gente sabe a mobilidade que isso deu, não sofremos mais nenhum acidente, nós tínhamos um congestionamento aqui terrível. É uma passagem de inúmeros caminhões, veículos aqui na 323, nessa região, é muito grande, que conflui com o trânsito da cidade. Então foi uma obra maravilhosa, está fluindo, e nós somos muito agradecidos ao governador, aos deputados que o tempo todo nos ajudaram. A obra está aí, queremos mais agora. O governador Ratinho Júnior também assinou licitação para o projeto de uma passarela na rodovia, no trecho de área industrial. Além disso, garantiu o repasse de 68 milhões de reais para obras de infraestrutura e na área da saúde em Humuarama. O secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, destaca o investimento do governo nas obras, que fazem parte de um plano completo de estruturação do Paraná. Nós vamos iniciar agora as duas passarelas para atender o Instituto Federal e a população do distrito, e vamos dar a iluminação adequada para que ela também seja um cartão postal à noite, porque ela já é um cartão postal da cidade. Ela demonstra a pujança e o potencial de Humuarama quando você chega na cidade, você já vê que a cidade respira progresso, que aqui tem prosperidade. E esse foi o nosso maior objetivo. Então eu estou muito feliz, foi o primeiro projeto do nosso banco de projetos. Quando o governador idealizou obras pelo Paraná, ele colocou no mapa do desenvolvimento, dos investimentos, o Humuarama e disse, eu quero esta obra sendo realizada. Começamos com toda a sociedade e o prefeito, o trabalho de fazer um projeto completo e hoje nós estamos entregando. Então, para mim, hoje é um dia de realização. Em nome de toda a nossa equipe, obrigado pela confiança. O reitor da Unipar, Dr. Carlos Eduardo Garcia, esteve entre as autoridades convidadas e agradece a oportunidade de ter participado do evento que marca as melhorias para a Humuarama. Que é principalmente as nossas entradas, que teria um processo de logística mais... que tenha maior qualidade nesse processo e, principalmente, maior segurança. Não adianta nós chegarmos a qualquer lugar no desenvolvimento antes de não trouxermos com ele uma segurança. E essa segurança está aí em pistas duplas, sem nenhum tipo de barreiras. Então, a gente se sente muito feliz de poder participar desse momento. E saber que por trás de toda essa obra existem pessoas que são formadas por uma universidade, por um curso superior. E a gente fica muito feliz por isso também. E a gente fica feliz por isso também.